Hello, 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 hello friends and welcome back to another video Bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou dizer porque que você jamais deve dizer Depend of Para querer dizer depende de alguma coisa É lógico que a tradução pra nós que falamos português lógica seria Depend, depender, of, né? De, então você vai falar depend, of, alguma coisa Mas não é assim que se fala E hoje eu vou te mostrar o jeito certo de dizer Então quando você quer dizer que alguma coisa depende de alguma coisa Ou alguém depende de alguém Você vai usar depend on, certo? Então, depend on Presta atenção nisso Se você quer dizer apenas depende Da mesma forma que a gente fala em português Alguém pergunta alguma coisa e fala depende Você fala it depends Mas por que o s no final? Por que he, she, it Você sempre vai colocar esse som de s no final dos verbos aí Então seria it depends Isso depende Ou simplesmente depende Se eu quisesse dizer, por exemplo Você depende do seu pai You depend on your father Então, you depend on your father Você também pode ver Se estiver lendo alguma coisa Ou enfim, alguém falando depend upon Que é a mesma coisa Depender de alguma coisa Depend upon Então agora nós vamos ver mais alguns exemplos Começando My life depends on it A minha vida depende disso Não parece uma frase de filme, tipo My life depends on it Muito bom I can't depend on you Ou seja, eu não posso depender de você I can't depend on you E agora, aquele pai irritado falando para a criança It all depends on how you behave from now on Tudo depende de como você se comporta daqui pra frente It all depends on how you behave from now on So my friends That's it for today Chega de encenações de filme Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixem seus comentários aqui embaixo Para eu saber o que vocês acharam deste vídeo E não esqueçam de compartilhar Deixar o seu joinha Sigam o Inglês Winner Nas redes sociais Temos dicas novas todos os dias por lá Se você quiser participar de aulas gratuitas Baixar materiais Está tudo aqui na descrição desse vídeo Thank you very much for watching this And as usual I'll see you next class